A Sina dos Ratos Não vendeu coca comigo É sem rateio no prato Trocando o olho das máquinas Das tragos no rato A filha que espera tudo por nada Eu tô lá de vender a minha alma no sábado É um beijo no caos Filho pulo do cais E o karma é conhecer as armas E o karma é o fim da vida Os 27, mano, eu escrevi as cartas Cicidas que vocês leram na internet Um civic hat cortando sinais Com um cão no coldre Enquanto a gata atira no banco de trás Enquanto a noite vira Suas pálpebras caem Ela me pede o mundo gata E tá aqui a branca que traz Eu tenho a fome de nós dois Você já viu o sol hoje Bonito feito, dinheiro na bolsa Eu faço dinheiro, gata São coras no septo Trono do meu septro Quem vem de onde eu vim Entende por que de drogas no septro Eu pus rebanos, olhares de pânico E não olha no meu olho Pois o teu medo refleta Conheço ruas que cês só viram na Netflix Tô bem aqui, poderoso igual Black B Pisando nessas pods sem convite Eu coleciono armas dispensas Wannabeas As vezes solta luz e outras solta bom senso E eu trampo com o que penso E cada verso é um freelancer Sonhando com Bahamas no Tchau, pico de câncer E as vezes peguem armas Quando o clima tá dense Bem-vindo a terra onde os bons não vencem Não dá pra ser bom sempre Aí Deus Você quer o lenço? Eu pus verdade à venda Mas o karma não se vende Meus manis não se rendem Só matam sem licença É um cálice de mágoa Guia próxima dança Seus olhos cheios de água Enquanto ela só luz Nessa cidade imensa Parecemos crianças De longe ela encanta De perto ela assusta Ela me chama de coisas Que só minha mãe chamou Só ri com meu riso E só se molha com meu flow Baby, eu durmo na tua casa E amanhã tô no corre Coque, camisa, surradas Tô feito no mundo E isso ruas que cês só viram na Netflix Tô bem aqui poderoso Igual Black B Pisando nesse pod sem convite Eu coleciono almas Dispeços Wannabeas